Fala gente, então, hoje eu vou trazer o nome dos 4 episódios mais legais Ah, são vários episódios mais legais da terceira temporada de Miral Já não se esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo O primeiro episódio mais legal que já estreou se chama Time Tagger Pra você ver esse episódio é só clicar aí em cima no cartãozinho E a sinopse desse episódio, Time Tagger, significa marcador de tempo A sinopse desse episódio é assim Ladybug e Cat no Lar enfrentam o Time Tagger Um vilão que vem do futuro para roubar os seus miráculos O futuro de Paris está nas mãos deles Eu já assisti esse episódio, é muito legal E eu já disse pra vocês clicarem aí no cartãozinho O segundo é Strike Train Já foram feitas várias teorias com esse episódio Ainda não estreou e por isso não tem nenhum card aí em cima Bem, o segundo é... deixa eu lembrar como é que era O terceiro, quer dizer, se chama Reflect Doll Reflect Doll significa boneca do reflexo Ah, esqueci de falar O significado é sinopse de Strike Train Strike Train significa trem estrela ou estrela trem A sinopse desse episódio é assim A mãe de Max é akumatizada em Strike Train Por algum motivo aparecerá um herói novo Esse herói possa ser o White Noir Que seria um super-herói novo com Miraculous do Cavalo Que seria no caso o Max Bem, Reflect Doll como eu disse Significa boneca do reflexo A sinopse desse episódio é assim Ladybug e Cat Noir enfrentam Reflect Doll Uma a volta de Reflecta Mas dessa vez a vilã não está sozinha Agora o quarto episódio que se chama Cat Blank Cat Blank significa gato branco A sinopse desse episódio é assim Ladybug e Cat Noir enfrentam Quer dizer, só Ladybug Ladybug enfrentam o Cat Noir akumatizado Em... 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 Em Che Blank Como... Será que Ladybug receberá ajuda de nossos heróis? Posso ser Muita gente diz que seria o Viperium Pra ajudá-lo Mas... É... Acho que eu não tenho muita ideia Vai ver se seria só a equipe normal da Ladybug É... No Reflect Doll também apareceu um novo herói Que é o Viperium É... Agora é o último que é Félix Félix é o nome do primo do Adrien Muita gente diz que ele já foi circulado Em Miraculousan de antigamente Ele era o Cat Noir de antigamente A sinopse desse episódio é assim Rose, Alice e o Ladybug são akumatizados Num trio de castigadoras Bem... É... Veremos a... A volta de Félix O primo de Adrien Então hoje ele voltará como o primo de Adrien Gente, espero que vocês tenham gostado do nome dos episódios E tchau, tchau Tchau